Uou! E aí, internauta! Se liga só! O canal tá cheio de novidade! Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, curte e compartilha! Tamo junto, internauta! Que escolha é essa que você tá aprendendo Na cama diz que me ama enquanto eu tô te fodendo Que escolha é essa que você tá aprendendo Na cama diz que me ama enquanto eu tô te fodendo Eu vou fumando, eu vou fumando, eu vou fumando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai mamando Dá os dois e... Dá os dois e senta, senta, senta Dá os dois e... Dá os dois e senta, senta, senta Dá os dois e... Se quiser foder comigo, vai ter que foder fumando Se quiser foder comigo, vai ter que foder fumando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai mamando Que escola é essa que você tá aprendendo Na cama diz que me ama enquanto eu tô te fodendo Que escola é essa que você tá aprendendo Na cama diz que me ama enquanto eu tô te fodendo Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai mamando Dá os dois e dá os dois e senta, senta, senta Dá os dois e dá os dois e senta, senta, senta Dá os dois e... Se quiser foder comigo, vai ter que foder fumando Eu vou fumando e você vai sentando Eu vou fumando e você vai sentar Eu vou fumando e você vai sentar Eu vou fumando e você vai mamar